Cuidado jovem, olha pra onde você tá indo jovem, ô mulher, olha o perigo, aí ó, pedestre também atropela motociclista, é assim que ia sair na reportagem, pedestre atropelando motociclista, cê tá doido, rapaziada e moçada, tô passando aqui ó, nos fundos da escola, onde a patroa está trabalhando e buscá-la para o almoço, olha o almoço, chama bebê grande aqui, olha, almozão escolar, aí galera, chama que é nóis que tá, o Matiasi na área. Pra você que gosta de vídeos desse padrão, deixe seu like, se inscreva, vídeos novos serão lançados todos os dias aí no canal, procurar um lugar aqui pra deparar, vou esperar os carros saírem ali da frente, que tem uma vaga boa ali, vou esperar sair aqueles carros dali, depois eu encosto, tá em tempo ainda, tá em tempo. É isso aí galera, estamos aqui na cidade de Sumaré, interior de São Paulo. Manda um abraço aí aos nossos amigos aí do canal aí, GEM Vlog 21, Dom Alcides, a buguelinha. Um abraço pra geral, pra todos aí do canal, que estão sempre fortalecendo. Parar aqui mesmo, aqui tá de boa agora. Uma mudança na temperatura aí, tá esfriando. Olha a titãozera aí galera, suja demais, cê tá doido. É isso aí, forte abraço. Tchau, obrigado.